Pianos enormes em ótimo estado de conservação. R$3.000 é esse e este outro R$4.000. Nossa, tá fechado. Não dá pra mostrar a marca. Vamos entrar aqui e ver algumas coisas que tem à disposição. Um espelhão aqui por R$120. Tá bom esse espelho, hein gente? Esse aqui eu levaria se estivesse precisando. Ela é bem grande. Vamos correr a câmera aqui. Vou ter que acelerar, gente. Vou ter que acelerar porque minha bateria tá acabando. E eu preciso mostrar um pouco rápido. Senão eu não vou conseguir mostrar tudo. Então aqui você tem à disposição vários quadros. Algumas telas. Essa por R$120. Olha só. Algumas telas bordadas como essa daqui. Olha esse aqui, que lindinho. Eu gostei. Quando que tá isso aqui? Não visualizei o preço, gente. Mas deve ficar na casa de R$15,00 por aí. Não costuma passar. Não costuma passar disso. Desse lado, bicicletas, infantis. Olha essa daqui. Estado de Nova praticamente. Não montaram nem a rodinha. R$130,00. Carrinho de bebê pra quem precisa e não quer gastar. Aquele ali tá no Estado de Nova por R$300,00. Deixa eu ver esse aqui. R$300,00 também esse aqui. Tá bom, hein, gente. O Estado tá bom. O preço eu vou deixar por conta de vocês. Cadeirinhas de bebê. Bebê de conforto. Olha essa da Nova. R$300,00. Não foi utilizada praticamente. Assento elevado pra criança maior. Chiqueirinho. Eu usei isso aqui, gente. Isso aqui é bom, hein. Vamos entrar aqui e ver o que tem aqui. Olha só. Várias porcelãs. Panelas ali atrás. Luminárias. Olha isso aqui. Que legal, gente. Essa eu gostei. Quero ver se eu acho o preço dela aqui. Vou me compartilhar com vocês aí. Não estou vendo, né. Mas vamos ver. Vamos ir vendo. Tem várias aqui. Essa aqui lindona também por R$120,00. Que tal? Olha só essa peça. Deve ser uma luminária também. E aqui você coloca a lâmpada. Diferente, né. Bem requintado o negócio. R$600,00 é o preço dessa aqui. Aliás, topar essa mais aquela. Tem mais uma aqui interessante, pessoal. Olha só. Aquela não tem o preço, mas essa tem. E é igual. Está por R$200,00. Mais uma luminária aqui. Interessante. Só não encontrei o preço dela. É um vidro com bambu. Diferente, né. Bem bonito. Só não achei o preço. Deve ser semelhante às outras. Entre R$100,00 e R$150,00. Mais luminárias, ó. Olha só. Hoje é o dia das luminárias. Encontrei mais algumas aqui interessantes. Este modelo eu gosto bastante. Este modelo, por exemplo, está por R$30,00. Que tal? R$35,00 é essa. Eu tenho algumas atrás. Não consigo mostrar. Tem mais uma luminária aqui atrás. Uma luminária espelhada, diferente. Está escondidinha ali. Tem mais uma aqui. Esta aqui é para você pôr três lâmpadas e direcionar. Diferente posição. Eu achei interessante. E esta aqui está quase de graça, gente. R$25,00 é o preço desta luminária aqui. Eu gostei bastante. Tem mais uma aqui. R$60,00 esta aqui. Completinha para três lâmpadas. O que mais você encontra aqui, gente? De panelas. Panelas de todo jeito. Todo tipo, tamanho. Frigideirinha dessa aqui, por exemplo. Está sem o preço. Mas costuma ser bem baratinho. Panela é um negócio caro, gente. Eu vou te falar porque eu olho bastante. Olha essa que tal. Panela de ferro. R$50,00. 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 Uma panelona de ferro. Enorme. Que tal? Frigideirinha. Frigideirinha. R$6,00. Olha isso aqui. Isso aqui para tostar pão, né? Marca Indaiá. R$12,00. Isso aqui eu gostei. Se eu encontrar por aqui, eu vou levar para casa. Sabe o que é? Cafeteira italiana, gente. Cafeteira italiana. Se eu encontrar, eu vou levar com certeza. R$30,00 essa panela. Um sucareiro por R$20,00 e inox. Isso aqui, quem conhece? Quem conhece, comenta aí. Dá a impressão que é para você produzir massas, alguma coisa do tipo. Mais um acessório aqui, se não me engano, é também para produzir massas. Deve ser, gente. R$60,00 é o preço dessa peça. Um moedor de carne antigo, por R$100,00. Bajur tem aqui no Bazar Samburá. Que tal esse aqui, ó? Em louça, por R$100,00. Tem um aqui atrás em cobre. Latão, não sei. Por R$500,00. Deve ser cobre, gente. Mais luminárias, olha só. Luminárias pendentes, vários modelos e preços, né, gente? Então aqui tem para todos os gostos e bolsos. Essa por R$180,00. Olha essa que interessante. Pelo visto é feita em bronze. Por R$500,00, super estilosa. Parece ser algo bem antigo. Que tal? Olha só essa bomboniera. Essa eu gostei. Em madeira. Super estilosa, né? Tem aqui, ó. Tem aqui a assinatura. Assinatura, não. Fabricante, né? Que tal? Mais abajur. R$180,00 esse. Nariguilha para quem gosta. Eu não gosto, mas tem quem gosta, né? R$150,00. Mais abajur ali atrás. Em bronze também. R$250,00. Vamos ver. Vamos falar para você. Está sem o preço esse aqui. Vamos ver esse outro. Uma bandejona grande. R$20,00. Bom, se for ver pelos lugares que eu vou por aí, parece que está interessante. R$6,00 essa pequenininha. Alguns conjuntos de porcelana. Na verdade, está junto, mas eles vendem separado. R$40,00 essa peça. Que marca que é isso aqui? Seu Eugênio. É o nome da porcelana. Então, uma travessinha de R$100,00. Pratinho de sobremesa. Quanto que está? Esse é da Schmidt. Está sem o preço. Uma sopeira aqui. Interessantíssima. Por R$150,00. Tem mais aqui em cima. Deve ser Schmidt isso aqui? Não. Beatriz Natal. Beatriz. É o nome da fabricante dessa porcelana. Que está uma sopeira por R$250,00 aqui. Essa é da Schmidt. Essa aqui é da Schmidt. Acabei de olhar. R$250,00 mais uma aqui. Tem várias. Dá para você montar o conjunto. Bullies ali atrás por R$120,00. Consegue ver? Deixe lá daqui várias peças em porcelana. Alguns metais de decoração. Vasos. Que tal? Algumas estátuas. Conjunto de porcelana. Por R$1.000,00. Deve ser Schmidt. Não dá para ver. Porque está guardado aqui. Algumas estátuas. Várias peças em decoração. Vasos ali atrás. Por R$150,00. Várias peças em cobre. Bronze. Um telefone antigo aqui, galera. Olha só que legal. R$300,00. R$300,00 é o preço. R$300,00 é o preço. Mais telefones. Esse não sei se é antigo, mas pelo menos é retrô. Um negócio difícil de encontrar por aí. É isso aqui, gente. Engraxadeira de sapato. É bem comum encontrar essas engraxadeiras por aí. Essa está em ótimo estado. Está por R$500,00. Olha só que graça. Essas bonequinhas artesanais. R$8,00 cada. Tem três aqui à disposição. Gente, que graça. Adorei. Gostei bastante. Pelo visto, são bonequinhas indianas, né? R$8,00 a pelúcia do gatinho. Ursinho, né? Por se lá na inglesa, pessoal. Tenta e nove peças por R$3,000,00. Você que ficou interessado em conhecer o bazar, segue o endereço aí. Rua França Pinto 783, Vila Mariana, São Paulo. Este bazar funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h. Lembrando que segunda e terça não vai abrir por conta do carnaval. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva, se puder. Compartilhe o vídeo com os amigos. Fui. Até os próximos vídeos.